Você com certeza já ouviu falar sobre inteligência artificial. Com ela, podemos criar coisas que antes pareciam impossíveis e realizar tarefas com muito mais facilidade. Mas como toda tecnologia, é preciso ter regras claras para o uso da chamada inteligência artificial. Então bora lá usar a inteligência natural para entender o ponto exato desse assunto. A partir do processamento de uma enorme quantidade de dados, as máquinas passaram a aprender e a decidir de forma autônoma diante de determinadas situações. Pode ser curioso e até divertido ver o que é possível fazer com a inteligência artificial. Agora, muito se tem falado sobre os riscos da utilização da inteligência artificial. Como o vazamento ou o uso indevido de dados pessoais e a perpetuação de preconceitos e discriminação por conta de algoritmos tendenciosos. Mas você sabia que ela também pode ser uma aliada na melhoria dos serviços públicos? Com tanto cético, você levanta a dúvida. Será que o Brasil está se preparando para aproveitar ao máximo essa tecnologia? Está sim. Através do novo plano de inteligência artificial. O governo federal vai investir 23 bilhões de reais para transformar o Brasil em modelo global de uso da inteligência artificial. Desse montante, 1,76 bilhão será destinado para a melhoria dos serviços públicos prestados. Você pode perguntar de que maneira um serviço público pode se beneficiar da inteligência artificial. Dá só uma olhada. O SUS é um dos serviços que deve ganhar muito com a inteligência artificial. Um diagnóstico pode acontecer com uma velocidade muito maior e com grande precisão, reduzindo o tempo de espera dos pacientes e os custos com tratamentos. E toda essa estratégia em investimento em inteligência artificial não se refere apenas a processar dados, agilizar processos, tem a ver também com a soberania de dados. Hoje, os dados que subsidiam as plataformas de inteligência artificial estão sob controle de grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs. Mas o plano prevê que o Brasil possa armazenar, processar e transferir dados e desenvolver linguagens em nosso idioma para que tenhamos uma inteligência artificial que respeite a nossa cultura e diversidade. É certo que a inteligência artificial vai avançar muito mais. Além de dar asas à imaginação, vamos desenvolver soluções que vão para melhor a realidade de brasileiras e brasileiros. Então a gente se vê no próximo Ponto Exato, combinado? Até lá! Corta! Ficou bom? Ok, valeu! É isso? Valeu! Até a próxima, gente! Obrigado, viu? Até mais! Tchau, tchau!